O Salmo do Dia O nome do Senhor, nesse dia que é dedicado a Ele, é a participação da Santa Missa, no dia de domingo. E o Salmo do dia de hoje é o Salmo 94, 95. Esse Salmo também é conhecido como o Invitatório, isto é, um convite para que o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser, se disponha a louvar, glorificar e adorar a Deus. Por isso, esse Salmo é o Salmo de abertura da Liturgia das Horas, é a primeira oração da Liturgia das Horas, se chama Invitatório, que é convite a Deus de louvor. Então, vamos a este Salmo, que nesse dia de domingo cria uma densidade, uma profundidade toda especial. Na sua primeira estrofe diz, Então, nós vamos ler esse Salmo, meditar esse Salmo na perspectiva do dia do Senhor, no domingo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, e que nessa estrofe nós veremos um verbo principal, claro que é vinde, é o convite, como eu já falei, o invitatório, o convite. Convite, mas o convite é que exultemos, aclamemos, caminhemos e celebremos. E o que é que isso significa? Vinde e exultemos. Que neste dia de domingo, ofereçamos a Deus a nossa alegria, qualquer alegria que nós tenhamos, seja a alegria de estar em casa, a alegria de se reunir ao redor de uma mesa, a alegria de ter a família, a alegria de ter saúde, a alegria de ver a natureza, Todo e qualquer sentimento de alegria, hoje, você levará para a celebração da missa e oferecerá a Deus. Vinde e exultemos. Depois, vinde e aclamemos. Oferecemos o nosso louvor pelas grandes obras de Deus, na obra da salvação, a sua morte na sua cruz, a sua ressurreição, a criação. Que o nosso coração aclame a grandeza de Deus. Terceiro, vinde e caminhemos. E ao falar, vinde e caminhemos, ao seu encontro, lembramos de outro salmo que diz, Que alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que todo esse dia de domingo seja vivido como um convite para ir para a missa. O domingo só é verdadeiramente domingo quando a gente organiza toda a nossa vida em função da missa. Que o dia todo do domingo seja centralizado e esteja a caminho, em direção, a participação da missa. E por último, vinde e celebremos. E como hoje é domingo, vindo e celebramos o quê? A Santa Missa, que é o memorial do mistério da salvação, da última ceia, da morte de Jesus na cruz, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando celebramos a missa, nós fazemos memória desse evento pascal. E fazemos parte também da liturgia celeste, que é dada na Jerusalém. Na Jerusalém eterna, no céu. Quando participamos da missa, nós vamos ao céu. E participamos da glória e da honra que os anjos e os santos já glorificam a Deus perfeitamente. E nós, imperfeitamente, nos unimos na terra aos que louvam e adoram a Deus perfeitamente. E que essa meditação gere no seu coração o desejo de participar da Santa Missa com intensidade e profundidade. E por isso, concluamos, mais uma vez, rezando, mais uma vez, essa primeira estrofe, nesse espírito de participar do dia do Senhor, da Santa Missa. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria os celebremos. Amém.